Então vambora, guys. Eu preciso ganhar rápido que eu tenho que cagar. Vambora. Já que eu ia mandando mensagem aqui no saco. Eita, papai. O cara falando que não tá na sala. Calma o guys. Eu tô peidando podre aqui, guys. Então beleza, guys. Vamos lá. Eita, papai. Vamos ver se o sensei... Vamos ver se o sensei... Já capinha vai adentrar no rabo. Fala comigo, bim-bim. Vai. Brigham's girl. Girl. Eita, lá vai. Seu girl. Onde é mó girlzão. Mó girlzão. Meu piru pra fora. Pica tá da hora. Bom, guys. Vamos recriar aqui a sala então rapidinho, meninas. Tá meio bugadinho, né? Vamos criar aqui. Blá, blá, blá. Fala comigo, bim-bim. Brigham's girl. O que é que eu falo? É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira. Não importa a feira. Gosta de toranja. Quem quiser pode mamar. É dia de bola, quarta-feira, sexta-feira. Não importa a bola. Lord Voslok. Vou ver se o jacapia vai adentrar, meninas. E bolão de saco mole. E bolola e de saqueta. E o vizinho. Fando que era guia. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Porra, pelo amor. Não consigo. A bunda do Eliabe. Deve tá fedendo a bosta. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, chegou, jacapia, neném. Oh, neném, sim fofinho. Oh, neném, gostante de você. Aê, garotão. Vamos jogar aí com o sensei jacapica. É hoje, meninas. E agora? É o peru do Eli. Opa, tá de persas contra comandos. TC rush contra duas TC do comandos. Será, meninas? Vai rolar um TC rush, hein, papai? Não, bim-bim, você não acha? Não acha? Você não acha que é a sociedade machista moderna? Capitalista opressora. É meia hora ou o PC do sensei lá da firma? É uma merda, hein? Mas vai, hein? E aí, garotão. Comandê, né, irmão. Comandê, porquijar, pum. Salão, porquijar. Então, belezinha, garotão. Não vou TC rush, não, que é suicídio isso aí, né? Só contra um mix-overs que dá vida que dá certo aí. É muito forte, papai. Fala comigo, bim-bim. Chegou, né, safado? Olá. Se ele não fosse comandos, eu acho que eu vou fazer um TC em rush, guys. Mas... O cara pode fazer duas TC, né? Eu acho que não compensa. É muito forte, papai. Ori, porquijar, pum. Porquijar, pum. Belezinha. E aí, sem mistériozinho, eu vou de scout mesmo. Coisa linda. Fazer uns scoutesitias. E comer o rabicho dele, né, menina? Tentar o pacum 20 de pop. E a nossa guitarra, papai. Eu não acho, bim-bim. Aqui, meu doutor chavali, coisa linda. Vamos aqui explorar o amigão. Ori, chupou. Buriquijar, pum. Fala comigo, bim-bim. Fala, fala. É grande, bim-bim. Só precisa de uma flechadinha, na verdade, né? Mas acontece. Uma flechadinha, duas flechadinhas. Tanto faz, menina. O importante é enfiar o dedinho. Belezinha. Belezinha. Vamos fazer duas casotas aqui, pra ficar bacana. Fala aí, bim-bim, como é que tá o fa? Tá bom. Como é que tá o cuzão? Ai, eu vou. Oh, bim-bim, fa. Não dá nada. Buriquijar, pum. Vamos pegar o javali com esse maluquinho, não? Vamos pegar com esse maluquinho, né? Coisa linda. E cadê nosso amigo jacapia que eu não tô achando, se eu virar? Mikona. Cadê a base do nosso campeão? Base do guerreiro, jacapista. Buriquijar, pum. Cadê sua base? Eita, lá, lá. E cadê a base do jacapia, princesa? Você deve tá aqui, ó. No mínimo tá aqui, né? Não sabe não, né? Sem vergonha. Talão, buriquijar, pum. Ah! Achei o jacapia, neném. É muito fora de deputado. Olha o javali, javali e FDP. O cara não pegou o javali dele? Coisa linda. Oxi. Oxi. Ah! Pra pegar, pra pegar. Nossa. Ah, pega lá, jacapia. Que isso? Que isso? É grande, jacapia. Mas tem muito cara aqui na comidola. Olá. Olá. A gente, prática. Olá, Buriquijar, pum. Vamos deixar o jacapia pegar, não. Sem vergonha, safado. Saber o jacapia na foto. E não, papai. E não, papai. Ah! Ah, lelai. Dá pra lutar isso aqui, não. Contra um Villager, um scoutzinho. Vão dar o fora daqui, princesa. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Graças, graças e milha. E belezinha, gás. Tá tranquilinho aqui, viu, meninas? Tudo tranquilinho por enquanto. Vamos dar uma aladinha aqui de leve Não deixar ele levantar esse trem Gosto disso, menino Eita, jacapia Jacapia tomando dedada, envergada Jacapia é foda Uma vez que eu entrou no meu Aqui deu ruim, barulho Tô louco, jacapia É muito barulho, papai